Márcio Bruno Bonotto, presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate Copag de Brasília, Distrito Federal. Selencio o senhor deputado Cacaleão, presidente dessa comissão. Selencio o senhor deputado Ed Lopes, no nome de quais eu saúdo a todos os deputados, senadores e convidados aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra estar nessa casa apresentando um projeto de Estado, o projeto KC 390. E antes de iniciar minha apresentação, gostaria também de agradecer a Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado pela aprovação agora há pouco de uma emenda ao KC 390 na parte de sua aquisição e também a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara dos Deputados, também pela aprovação de uma emenda do KC 690 na sua parte de desenvolvimento. Muito obrigado às duas casas, às duas comissões. É isso que nós esperamos dos senhores, uma ajuda para que a gente possa levar o nosso país cada vez mais adiante. Deputado Cacaleão, o senhor me permitiu fazer a apresentação em pé? Bom, antes de iniciar a apresentação, vou passar um pequeno filme motivacional, até porque este filme, ele sumariza tudo o que eu vou falar daqui para diante. É o Como Está o KC 390 hoje. Por favor. É importante mostrar isso porque nós mostramos que o projeto, ele tem um produto, é mensurável. As coisas estão acontecendo. Isso é a campanha de ensaios que está acontecendo hoje na área de ensaios em voo da Embraer. E são as atividades que foram realizadas, como por exemplo a parte de reabastecimento em voo, como extensão de mangueiras e contato seco, lançamento de cargas, tanto pela porta como pela rampa, salto paraquedista em livre, como os enganjados pela rampa, pelas portas, lançamento de cargas a baixa altura. A aeronave já fez três viagens internacionais para demonstração dos seus conceitos, junto a possíveis clientes. Participou das duas grandes feiras de aeronáutica, Fairbouro e Le Bouget. Participou do 7 de setembro aqui do ano passado. Foi feito já ensaio de reabastecimento em voo, sem transferência de combustível, com aeronave escassa também da Força Aérea. Tudo isso faz parte da campanha de certificação e de validação, comprovação dos requisitos. Aqui nós temos uma aeronave que ela é levada ao extremo, na fadiga, para ver se ela realmente aguenta a carga que vai ser proposta. Os requisitos previnham alguns carros de combate contra incêndio e foram testados realmente se eles cabem dentro da aeronave. Então, tudo isso faz parte do planejamento de desenvolvimento do projeto. Parte de pouso em pista encharcada, em condições adversas de água na pista, demonstração lá na feira de Le Bouget, em Paris, voos com potenciais forças aéreas, saltos paraquedistas tanto do Exército quanto da Força Aérea, fazendo o ensaio. Graças a isso, nós pegamos alguns problemáticos que já foram sanados. Então, as campanhas de teste servem para isso, para que a gente avalie todas as possibilidades, todos os limites da aeronave. Saltos em grande altitude. Parte de voo com visor de visão noturna, ou seja, essa é a imagem que a pessoa vê, utilizando esses óculos. Com saltos noturnos também de equipe de paraquedistas. E esse é o nosso, eu digo nosso, porque é um produto do país, que é o KC-390. Na verdade, eu podia parar a minha apresentação aqui, porque ali dá o status exatamente de como é que está o desenvolvimento da aeronave, em estágio bastante avançado. Pode botar a apresentação, por gentileza? Onde, basicamente, eu vou falar sobre a origem do projeto, benefícios do programa para o país, as principais características da aeronave, e depois o cerne da questão, que foi o objeto da requisição dessa comissão, a situação atual do projeto, maiormente no que diz respeito à parte de orçamento. Então, o projeto nasceu da necessidade que a Força Aérea tem de cumprir a sua missão, que é manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vista à defesa. Então, eu frisei bem aqui o integrar. Uma aeronave de transporte militar de grande porte, ela é ferramenta indispensável para a integração do território nacional. Metade do nosso território está na região amazônica e ela é carente desse tipo de apoio. Lembrar também que é responsabilidade da Força Aérea 22 milhões de quilômetros quadrados, por acordos internacionais na parte de controle, na parte de busca e salvamento, na qual esse avião é uma peça fundamental em todo o Atlântico Sul e também no nosso território nacional. Como é que começou? Para cumprir essa missão, nós tínhamos a aeronave C-130, já em um estágio avançado de idade, a nossa frota está com uma média de 35 anos e nós identificamos que ele já estava com baixa disponibilidade, ele já tendo problemas logísticos devido à sua idade. É um excelente avião, cumpriu com bastante louvor a missão aqui no país, mas já está cansado, está na hora de se aposentar. Então, isso suscitou a necessidade da Força Aérea buscar alternativas para substituir o C-130. Baseado nisso, seguindo diretrizes da própria Força Aérea, nós temos requisitos, requisitos esses que enquadram todas essas atividades, transporte aerologístico que serve para os pelotões de fronteira na Amazônia, serve para apoio a terremoto, Equador, Colômbia, Haiti, tudo nós participamos com essas aeronaves, serve para a parte de vocação aeromédica, lembro do acidente que teve lá da Chapecoense, foram aeronaves C-130 que cumpriram aquela missão trazer os corpos, trazer os sobreviventes, combate incêndio florestal que hoje está na mídia, todo dia nós vimos no Jornal Nacional incêndio, Portugal, Itália, Espanha, Brasil, DF, quem mora em condomínio aqui vira e mexe, olha pelos muros e vê o incêndio chegando próximo às suas casas e assim por diante. Então, nós fomos, fizemos um estudo de viabilidade, onde nós identificamos que nessa categoria que é de 10 a 20 toneladas, existia o C-130J, que é a versão modernizada, ainda não terminado à época o seu desenvolvimento, tinha uma aeronave que é o MRTA, de um consórcio entre a Rússia e a Índia, que à época estava no papel, não tinha sido lançado, e a outra alternativa nossa seria desenvolver uma aeronave própria nossa. Nesse estudo, nós chegamos à conclusão que, baseado nas informações que se tinha à época, que o custo da aquisição do C-130J seria em torno de 7% mais cara para o país do que eu desenvolver e comprar um produto nacional. Fora os outros benefícios que nós temos, sociais, industriais, de tecnologia, que isso aí pode levar até a 12% de viabilidade para um projeto nacional. Paralelamente a isso, a Embraer, visualizando esse interesse da Força Aérea, ela fez um estudo de mercado e nesse mercado ela identificou o seguinte, que a frota mundial dessa categoria tem em torno de 2.800 aeronaves. Dessas aí, 1.600 estão acima de 25 anos. Se a gente tirar a Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, que tem uma indústria aeroespacial forte, que jamais compraria um produto que não seja do seu país, cai para em torno de mil aeronaves. E o mercado que possa ser nosso, porque tem país que participa do consórcio do Airbus, tem projeto que o país já está muito alinhado com os Estados Unidos, no caso do C-130J, nós vimos um potencial de 700 aeronaves a serem exportadas pelo país. levando em conta que a gente consiga abocanhar 50% desse mercado, ou seja, exportar 300 aeronaves, nós estamos falando de mais de 20 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Fora o retorno de royalties e a parte de impostos nossos, no caso dessas vendas. Então, nós fizemos um ensaio que se nós vendemos 300 aeronaves, o Estado brasileiro, ele vai receber só de royalties, 2,3 bilhões de reais. Na parte de receita de impostos pela venda ao exterior, mais 2,4 bilhões. Ou seja, se a gente alcançar o objetivo dessas 300 aeronaves, nós estamos falando de receitas para o Estado brasileiro da ordem de 5 bilhões de reais a serem utilizados nos projetos prioritários da nação, que seja na área de segurança, na área de saúde ou na própria área de defesa, a discricionalidade até desta comissão e do orçamento. Baseado nisso, nós partimos para um projeto, uma tela em branco. E nós colocamos todos os requisitos que a Força Aérea entendia como necessários para cumprir todas aquelas missões. Com isso, nós podemos afirmar que o grande diferencial do KC390 em relação aos seus concorrentes é que ele tem melhor mobilidade, ele leva mais carga, com melhor desempenho, ou seja, mais rápido, mais alto. Ele é um projeto robusto para operar, tanto ele está previsto operar na Antártida, da pista de terra, pista de gelo, condições de alta temperatura, pistas em alta altitude, como foi demonstrado no tour. Maior flexibilidade, ou seja, ele cumpre uma gama de missões muito grande. E ele muda a configuração da aeronave muito rápido. Então, ele pode, numa noite, buscar sobreviventes de alguma coisa, ou de um terremoto, de uma ajuda humanitária qualquer, e no dia seguinte está fazendo um reabastecimento em voo para a Força Aérea. Então, ele muda de manhã para a ditada, ele monta um kit, vai lá e combate a um incêndio. Então, essa flexibilidade também é um grande diferencial. Tecnologia no estado da arte. O que tem de melhor na aviação no mundo está abarcado nessa aeronave. Com isso, você reduz a carga de trabalho das tripulações. Muita coisa é autônoma, muita coisa é automática. É mais fácil de manter. Ele é previsto, o ciclo de vida dele ser mais barato, e ele propiciar uma maior disponibilidade da aeronave. Baseado nisso, então, em 2009, foi assinado o acordo do desenvolvimento da aeronave e nós partimos para ser parceiros, para minimizar os custos. Os parceiros que se apresentaram e efetivamente entraram no projeto foi a República Tcheca, o governo de Portugal e a Argentina. E as partes que eles estão trabalhando são essas que, num código de cores, para dar uma visão bastante genérica, bastante pictorial da participação desses países no 390. Então, baseado nisso, a Força Aérea contratou 28 aeronaves no ano de 2014. Vou abrir um parênteses. Na indústria de defesa, ninguém, ninguém compra um produto, primeiro, que não esteja certificado, e segundo, que o país de origem não tenha comprado. Então, este contrato é muito importante. Sem esse contrato, ninguém contrataria Embraer, não interessa qual produto ela tem. Na área de defesa. Bom, quais os benefícios, então, do projeto? Primeiro, ele é aderente à estratégia nacional de defesa, porque ele privilegia a indústria nacional, ele vai ao encontro do que preceptua no sentido de racionalização de meios e demais. Na parte econômica, como eu falei, mais de 20 bilhões de dólares potenciais de exportação. Parte social, geração e manutenção de empregos, de alto nível, no nosso parque industrial. Na parte tecnológica, geração de novas tecnologias, novas competências de engenharias, que podem desdobrar em novos produtos no futuro, nessa área. Maior integração regional e capacidade de mobilização. De novo, quase metade do país é uma região bastante ema, de florestas, de pistas pequenas, tem os pelotões de fronteiras e assim por diante. E estratégico, permite uma projeção global do nosso país em mais de 70 países ao redor do mundo, se o desejo, as perspectivas de venda se concretizarem. Então, o 390, como eu mostrei naquela foto inicial, ele abarca todas essas capacidades que foram listadas nos requisitos da Força Aérea. Com relação a empregos, tem uma linha do tempo aqui embaixo, começa de 2009 até 2029, onde, nesses períodos de tempo, nós temos, por exemplo, na fase inicial, nós tínhamos 1.400 empregos diretos na Embraer, na parte de indiretos, 7 mil empregos, dando um total na cadeia produtiva de mais de 8 mil empregos. Na fase atual que estamos, temos mais de mil empregos diretos dentro da Embraer, 5 mil empregos indiretos e a cadeia produtiva em torno de 6 mil. Então, é um valor agregado muito grande. Só no KC 390, a Embraer tem mil engenheiros trabalhando. Alguém consegue pensar nisso? Mil engenheiros trabalhando só nesse projeto. Isso foi feito baseado no estudo da FGV, que não é elucubração nossa nem da própria empresa. Bom, com isso, nós fizemos mais de 8 campanhas de ensaio em voo em túnel de vento na Europa, na Holanda, onde todas as características aerodinâmicas da aeronave são exploradas, de modo a minimizar os riscos e a probabilidade de ocorrer problemas durante a campanha de ensaio em voo. Cada sistema do avião é dividido, o que a gente chama em rig, que são bancadas de testes, alguns dos senhores estiveram lá em Embraer, tiveram oportunidade de ver, onde cada sistema é testado exaustivamente para perceber possibilidades e probabilidades de falhas. A gente chama de Iron Bud, é um avião em forma de ferro, ou seja, todos os sistemas do avião estão juntos, aqui nessa foto inferior direita, onde se repetem falhas, procuram problemas, de modo que o projeto possa corrigi-las antes de se transformar num produto. E tem um simulador de engenharia. Eu botei de propósito essa foto para dizer, a cabine do 390 foi feita baseada nas condições ergonômicas da população brasileira. Então, por exemplo, essa capitã que está ali, ela é piloto de C-130 da Força Aérea. Então, nós botamos ela sentada nessa cabine e, olha, ela não alcança o interruptor tal, porque a mulher brasileira tem essa envergadura, tem esse comprimento de braço, e o projeto foi sendo adaptado para atender todas as demandas, tanto do piloto do sexo masculino, quanto da piloto do sexo feminino. Isso é bastante interessante. Mudou o projeto por causa disso. O projeto foi aperfeiçoado por causa disso. Como eu falei antes, 390 é tecnologia no estado da arte. Última geração de aviônicos. Desenvolveram para atender as regras mais modernas de tráfego aéreo do mundo. E o comando de voo é totalmente eletrônico, que é o que a gente chama de fly-by-ware. Tudo é eletrônico. Não tem mais aqueles cabos, não tem nada. Tudo é eletrônico. Ok? Bom, a linha de montagem da Embraer, fruto desse projeto, é bastante automatizada. Antes, eu treinava o funcionário a amassar lata. Hoje, eu treino ele a saber operar um robô de alta tecnologia. Então, é um upgrade também na capacidade dos nossos profissionais, dos nossos técnicos. A indústria nacional participando na fase de usinagem, estamparia, material composto, que é muito importante, montagem, tratamento de superfícies e assim por diante. Em todo o parque industrial aeroespacial, maiormente que está ali no interior do estado de São Paulo. Fruto dos nossos contratos, por causa de 390, nós fizemos vários contratos de compensação da ordem de 1,2 bilhões de reais. Então, as empresas que querem vender ou participar do projeto, como fornecedor do motor, fornecedor do trem de pouso e tudo mais, se elas não são brasileiras, elas têm que fazer uma compensação para com o Brasil. E essas compensações estão na ordem de 1,2 bilhões de reais. Tamanho do avião, para quem não teve oportunidade de ver, são 35 metros de largura, 35 metros de comprimento e quase 12 metros de altura. É o maior avião já projetado e fabricado no Brasil pela Embraer. É um avião que voa mais rápido, ele voa mais alto e ele leva mais carga do que a concorrência. Logo, se os preços são equivalentes, a única razão dessa aeronave não fizer sucesso no mercado mundial são fatores políticos, ok? Porque, tecnicamente falando, ela é muito competitiva. Aqui só um exemplo. Uma aeronave sediada em Manaus, lá no meio da selva amazônica, se ele tiver que só fazer um translado com combustível extra a bordo, ele sai de Manaus e chega na Antártida. Se ele estiver levando uma carga pequena, em torno de 14 toneladas, que é mais do que o Ecos, para essa situação, ele sai de Manaus e chega na África. Então, é um fator muito importante de diferencial em relação aos seus concorrentes. Como eu falei mais cedo, um avião foi projetado para mudar de missão muito rapidamente. Então, de manhã eu estou fazendo um rebastimento de um voo e de tarde eu estou combatendo incêndio. A aeronave, em pouco tempo, eu reconfiguro ela para cumprir todas as missões que a gente já comentou ali no início da apresentação. Todo desenvolvimento do projeto faz por essas fases. Concepção, viabilidade, definição, que eu já expus mais ou menos ainda durante o projeto. E as fases finais é o desenvolvimento e a produção, no qual nós temos ações específicas, ações orçamentárias, e temos contratos específicos. Para cada uma dessas fases, nós vamos falar mais à frente. Então, hoje, nós estamos lá no final. Ensaios e certificação. Ensaios para verificar, primeiramente, segurança. E segundo, se todos os requisitos foram colocados, estão sendo cumpridos. E certificação de modo a fazer com que a aeronave possa ser comercializada e possa ser utilizada pelos diversos clientes, inclusive a Força Aérea Brasileira. Então, hoje, nós estamos no finalzinho. Está previsto terminar a certificação em meados do ano que vem. E aqui tem um tópico importante a ser tratado. A ANAC, ela tem uma emenda que diz como é feita uma certificação. A emenda em vigente, ela é de 2013. Aqui, nós estamos sujeitos. E essa nova emenda, ela deu um prazo de cinco anos antes de ela ser obrigatória. Se a gente não terminar a certificação até junho do ano que vem, quando a nova emenda antes, nós temos que replanejar um monte de coisa. E isso aí vai causar um atraso de quase dois anos no projeto e um acréscimo só na parte de certificação de 70 milhões. Para os senhores terem uma ideia, a Embraer, ela botou um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro no projeto, por causa dos dois anos de atraso que já ocorreram, da ordem de um bilhão de reais. Então, teoricamente, se a gente aumentar mais dois anos, novos pleitos poderão vir também encarecendo o nosso desenvolvimento. Ok? Outro fator é que, apesar do contrato de desenvolvimento já estar no final, para eu terminar o desenvolvimento, eu preciso de duas aeronaves que vêm do contrato de aquisição. Por quê? Existem algumas características, como, por exemplo, para voar com espaço aéreo alto, com baixa distância entre aeronaves, eu preciso ter quatro aviões do mesmo tipo para comprovar que ele consegue fazer isso. Então, só com os dois protótipos eu não consigo. Então, eu preciso de duas aeronaves que vêm do contrato de série. Então, nós temos dois protótipos dentro da campanha, configurações são similares, e é previsto, em toda a campanha de série de voo, 2.400 horas de voo. Hoje, nós já voamos 1.400 horas de voo. Ok? Ele tem mostrado altíssima disponibilidade, e os resultados dos ensaios estão aderentes aos objetivos do programa. Vocês têm uma ideia. O C-130, hoje, ele está dando uma disponibilidade em torno de 40%. O KC, que ainda é um protótipo, ou seja, ele ainda não teve todas as suas potencialidades exploradas, ele está dando uma média de 98% de disponibilidade. No World Tour, que foi feito, tem um slide mais à frente, foi 100% de disponibilidade, não deu uma pane. Para um protótipo, isso aí é uma coisa, para quem conhece do Metier, sabe que é impressionante. Já fizemos lançamento de carga e paraqueles, como nós vimos no filme, PQD enganjado e queda livre, cargas, reabastecimento em voo, e fizemos toda a parte de produção, de modo que a primeira aeronave seja entregue para a Força Aérea Brasileira, ainda no primeiro semestre do ano de 2018. Então, a Força Aérea começa a operar o 390, a partir do meio do ano que vem. Fizemos várias apresentações internacionais nos últimos dois anos, mais de 120 mil quilômetros voados com essa aeronave. Demonstrações na Europa, na África, no Oriente Médio, na Oceania. E nós estamos hoje com 94% do desenvolvimento concluído. Não podemos morrer na praia. Até agora, está confirmando todas as previsões teóricas, mas, e é por isso que estamos aqui, necessitamos da ajuda dos senhores para ter o necessário aporte de recursos. Aqui eu fiz uma exploração em curvas, para os senhores entenderem como é que está o projeto na parte financeira. Então, talvez o principal da apresentação sejam esses gráficos. Esse gráfico aqui representa o que foi planejado para o KC Desenvolvimento, essa linha vermelha. Essa linha azul foi o replanejamento. Como nós não tivemos os recursos financeiros necessários durante o período, os senhores veem que saltou de 2016 para 2018 o final do desenvolvimento. E com um acréscimo aí de um bocado de dinheiro. E a realidade do orçamento nosso é essa linha verde. Então, até ali, meados de 2011, o orçamento acompanhou a demanda do projeto. E depois ele começou ficando abaixo. Então, essa diferença entre a linha verde e a linha azul é o quanto nós estamos ficando atrás em relação ao que está contratado. Esse gráfico tem o mesmo raciocínio, porém, é na parte de aquisição das 28 aeronaves. Esse foi o planejamento. Este foi o replanejamento, ou seja, esticamos de 2025 para 2026, para abaixar um pouquinho o fluxo orçamentário, porque a gente vê que o país não tem como suportar, talvez, uma curva tão alta como essa. Porém, a prática tem sido essa linha verde. Então, nós somos muito defasados. Então, de novo, uma das razões nós estamos aqui é mostrar para os senhores como é que nós estamos em termos de orçamento. Resumindo, essa tabela diz bem como está o projeto. Em 2017, a gente tinha uma lua de 1 bilhão e 100, e, na verdade, nós só tivemos disponibilizado 700 milhões, devido tanto a cortes de emendas e tudo mais, quanto a contingenciamento. Então, nós recebemos 60 e poucos por cento do que seria o previsto. Está contingenciado até hoje, por exemplo. Para o ano que vem, nós necessitamos, baseado já no rearranjo das curvas, já diminuindo aquela curva da parte de aquisição, de 1,4 bilhões de reais. E a PELO está, até o presente momento, nos demonstrando que serão 740 milhões. Então, 50% do necessário. Então, eu reforço principalmente a parte de desenvolvimento, porque nós precisamos terminar o desenvolvimento no meio do ano que vem. Sobre pena da gente incorrer num acréscimo de custos muito alto e pior. O acréscimo de custos, a gente recorre aqui e sai emenda. O pior é perder a janela de oportunidade do mercado. Os senhores vão ver aqui para frente. Então, essa aqui é a cadência de entrega de aeronaves, foi replanejada, então, era previsto receber 4 aeronaves em média por ano, baixando para 2,3, para diminuir essa curva. E já estamos, fruto de auditoria do TCU, replanejando, tentando baixar para 12 aeronaves por ano. Fim de atender a média histórica dos recursos que estamos recebendo. É importante eu falar dessa viagem que teve este ano, em vários países demonstrando a aeronave. Foram mais de 18 países. A aeronave operou em altas temperaturas no deserto, em alta atitude. Chegava lá um potencial cliente e falava, não, eu quero ver se você pousa lá em cima, numa montanha tal. Aí o pessoal chegou assim, vamos lá. E fizeram. Então, foi muito produtivo. Agora, o que aconteceu aqui? Chega um país que iria comprar uma quantidade elevada de aeronaves, fruto, talvez, do atraso, mudança de presidente de países de primeiro mundo. Foi lá, abarca um caminhão de bilhões de dólares para comprar produtos deste país. Aí eu pergunto para os senhores, de quem ele vai comprar o produto? Ele tendo dinheiro para comprar do concorrente, ou comprar o nosso? Então, infelizmente, o mundo é assim. Ele não é branco, ele não é preto, ele é cinza. E, às vezes, é cinza escuro. Mas, faz parte. Nós estamos preparados para esse tipo de coisa. Outros países, estou muito interessado, gostei, atendo a minha necessidade, mas, eu só compro depois de acabar o desenvolvimento. Porque eu tenho que ter certeza que você vai entregar o que você está me prometendo. Então, isso tudo reforça o que eu já falei no início. Nós precisamos terminar o desenvolvimento. E outra coisa importante que eu vivo falando para a Embraer, vamos adiantar a entrega da aeronave da FAB. O mundo precisa ver a força aérea voando com esse avião, e não o piloto da Embraer. Porque o piloto da Embraer, ele é pago para fazer a propaganda da aeronave. A força aérea, não. Se ele perguntar para um piloto da Força Aérea, o avião é bom nisso, é ruim naquilo, o piloto da Força Aérea fala. Porque o nosso compromisso não é comercial. Ok? Então, eu fiz questão de parar um pouquinho nesses slides, já estou terminando, deputado. Porque nós estamos perdendo oportunidades enormes por causa do atraso. Nós não podemos mais atrasar esse programa. Esse programa é um programa de Estado. A Força Aérea foi responsabilizada para tocar o programa. Mas é um programa de Estado. Se nós não observarmos esse programa como programa de Estado, o potencial da gente não obter sucesso é muito grande. Ok? Então, nós temos 28 aeronaves encomendadas pela Força Aérea. Nós temos 5 já em processo adiantado de negociação pela Força Aérea Portuguesa. O Congresso português já autorizou a compra, porém, estão negociando o contrato. Esperamos que até o final do ano, a gente tenha o contrato assinado para a venda de 5 aeronaves com opção de mais um. Agora, para terminar minha apresentação, a concorrência está se movimentando. Não pensamos nós que só o brasileiro é esperto. O mundo está vendo. Nós entramos antes nisso. A Embraer, fruto daquele estudo de mercado, ela percebeu antes dos concorrentes, ou dos potenciais concorrentes, as possibilidades. Mas o resto do mundo percebeu também. E estão alcançando a gente, porque nós estamos, entre aspas, num ritmo mais lento do que era planejado. Aqui eu botei isso aqui, se vocês verem aqui na linha do meio, está lá, C-130XJ. Por que o X? Porque eles estão aumentando o tamanho do avião de modo a conseguir botar a mesma quantidade de carga do 390. Sob pena de perder uma concorrência por levar menos carga. Está certo? Então, esse é o C-130J. Japão, Kawasaki C-2. Eu peço atenção dos senhores nas imagens que eu vou passar agora, no shape do avião, ok? Não vou tecer comentários. Só olhem o formato do avião. Só que é um avião japonês. Já está no mercado também. Ok? Bacana, né? É a nova tendência mundial do fashion, da moda, né? Esse tipo de shape. Vamos dizer assim. Ucrânia. A Ucrânia nem estava nesse mercado. A Embraer ainda nem tinha levado para as feiras o avião, porque achou que não estava pronto. Chegou lá, estava esse avião em exposição. Coincidências? Olha o formato do avião. Índia-russa. Isso aqui é montagem porque é só um desenho. Esse aí estava já na época em que nós fizemos estudo, mas até agora não decolou. Olha o shape. Olha as dimensões. Ok? China. Olha como ele é parecido com o C-130. Então, senhores, ninguém está parado. Hoje, nós não podemos perder a nossa oportunidade. Nós estamos na frente. Um pouquinho. Mas o pessoal está vindo atrás. E com força. Olha essa imagem aqui. Só tinha o C-130J e o KC. Olha como essa parte central já está cheia de concorrentes. O pessoal está vindo. Não olhem os preços, que isso aí está totalmente errado. Mas olha a linha azul, é a capacidade de carga. Ou seja, o A-400 está em outra categoria. Mas do C-390 até o Antonovia 178, estão mais ou menos brigando pelo mesmo fatia de mercado. Ok? Então, senhores, minhas considerações finais. Deputado, desculpe se eu extrapolei um pouquinho o tempo. Mas eu vou subarizar tudo o que eu falei aqui, as coisas mais importantes. Porque eu tenho que conscientizar os senhores do que é importante nesse projeto. Primeiro, janela de oportunidade no mercado. É uma janela que se abre em 2012 e vai se fechar em 2027. Ok? Já falamos bastante sobre isso. Os potenciais clientes estão aguardando a finalização do desenvolvimento. Outra, os atrasos no desenvolvimento podem induzir esses potenciais clientes a ir para um outro que já está finalizado. Por quê? Alguns países não podem esperar. A própria Suécia, que é nosso parceiro no FX, falou, eu não posso esperar. Eu preciso agora. E aí, eles vão fazer uma modernização mais pequena, um C-130 dela. Não estou dizendo que no futuro eu não posso ser um cliente. Mas, no momento, nós perdemos porque eles falam, não posso esperar. Eles vivem lá em uma região geopolítica meio complicada ali do Báltico. Eu falam, não posso esperar. Eu tenho que ter esse avião. Certo? Certificação da NAC. Já falei, não podemos perder a certificação até meados do ano que vem. Ok? E as receitas que nós podemos conseguir para a nossa nação. Tanto na parte de impostos de exportação, quanto na parte de Reuters. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais. Ok? 5 bilhões de reais. Então, senhores, com isso eu termino minha apresentação. Deputado, agradeço a oportunidade e a paciência dos senhores. Estou à disposição de qualquer pergunta que, porventura, ocorra. Agradecer ao Brigadeiro Bonotto. Aproveitar... Agradecer ao Brigadeiro Bonotto. Agradecer ao Brigadeiro Bonotto.